Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar daquela impressionante filmagem feita pela marinha chilena e divulgada como sendo um OVNI, solta a vinheta Ana! Assombrados, começando a semana aqui com um tema quente, né? Ufologia, o final de semana foi agitado com a liberação dessa filmagem impressionante de OVNIs. Como vocês veem aqui no canal, as pessoas geralmente registram OVNIs, UFOs, objetos faladores não identificados em geral, com celulares, celulares com câmeras ruins ou tiram fotos ruins, e dessa vez a filmagem foi feita com uma moderna câmera em luz visível e infravermelho, e testemunhado por duas pessoas altamente confiáveis. Ela foi estudada durante dois anos e não encontraram explicação. Então vamos saber a história dessa filmagem, a história ali da equipe que estudou para chegar à conclusão de que eles não sabiam o que era, e dar uma possível explicação. Vamos saber mais do assunto! Assombrados, era dia 11 de novembro de 2014, em um helicóptero da marinha do Chile, o Chile é aquele país espremidinho ali entre o cotilheiro dos Andes e o oceano pacífico, bem compridão, estava patrulhando ali o seu país. O helicóptero estava andando ali ao oeste de Santiago, capital do país, e ele tinha acoplado a ele uma potente câmera, um modelo MX-15 HD de uma empresa chamada Wascan. Segundo o site do produto, esse tipo de câmera seria mais frequentemente utilizado para reconhecimento, vigilância e inteligência secreta. A bordo ali do helicóptero estava o piloto, altamente experiente, e um técnico que estava operando esta câmera embarcada ali. O helicóptero voava a mais ou menos 250 km por hora, e estava a 1.370 metros de altitude em média. Beleza? Então eles estavam lá voando, o helicóptero estava voando, observando, vendo se estava tudo ok ali naquela região do Chile, quando de repente, o técnico viu alguma coisa que chamou a atenção dele, era por volta ali da 1 hora e 52 minutos, e o objeto parecia estar voando da mesma altitude que o helicóptero, e a mesma velocidade. Então ele não teve dúvida, ele pegou sua potente câmera que tinha na aeronave, e começou a filmar este objeto. Ele filmou tanto em luz visível, como no infravermelho, tá? O piloto então, entrou em contato com as duas estações de radar, e nenhuma das duas estações conseguiu detectar o objeto que eles estavam vendo, embora facilmente tenham detectado o helicóptero. Os controladores do tráfego aéreo, confirmaram que nenhum tráfego, seja civil ou militar, havia sido relatado na região, e que nenhuma aeronave tinha sido autorizada a voar no espaço aéreo controlado, onde o objeto foi localizado. O radar de borda ali do helicóptero, também não conseguiu detectar este objeto, e o radar ali da super câmera, ele não conseguiu travar neste objeto, ele não conseguia ver este objeto, e travar a filmagem nele. Nós vemos uma estrutura plana, alongada, e ele tem dois focos térmicos, como sendo o turbinas, que não coincidiam com o eixo do movimento. O técnico descreveu o objeto, como sendo branco, com formato semi ovalado, no eixo horizontal. Se não bastasse esta filmagem sensacional, deste objeto aí, que nem um radar, seja de solo, da aeronave, do helicóptero, ou da potente câmera, conseguir detectar, ele fez algo incrível, ele ejetou uma coluna ali, de um gás. Isso aconteceu em dois momentos, é um gás ou um líquido, com alto sinal aí, ou trilha térmica, que você está vendo aí, é impressionante. Outra gestão correu momentos depois. O técnico então, conseguiu filmar 9 minutos este objeto, então o helicóptero teve que voltar, porque estava ficando sem combustível. Sensacional né? Quando eles chegaram em solo, eles falaram, Temos que mandar isso para onde? Para o Centro de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, o CEFAA, que vocês já ouviram falar aqui, no canal assombrado. Em 1º de maio de 2015, eu falei aqui, que o Centro de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, tinha liberado uma foto de um ovni realizado no Chile, e tinha dito que ela era um ovni, um autêntico ovni, eles não tinham explicação para essa foto, ela foi tirada em abril de 2013, e eles ficaram mais de um ano estudando a mesma, e não encontraram a explicação. Então, eles liberaram falando, a gente não sabe explicar, o que é isso daqui. Eu vou deixar o vídeo na descrição. Então, como eu já falei, o pessoal pegou essa filmagem e mandou aí para esse centro de estudo, que é vinculado aí, ao governo chileno, para eles estudarem o caso. Então, eles passaram 2 anos estudando. O que eles começaram a falar? Inicialmente, foi sugerido que filmaram um avião de pequeno porte, em procedimento de pouso na cidade de Santiago, que fica ali próximo, e que ele liberou água ali da sua cabine. Só que aí o pessoal falou, não, para, não pode ser isso. Primeiro, se fosse um avião, ia ser detectado pelo radar. Segundo, ia ter uma autorização de pouso no aeroporto de Santiago. Terceiro, não pode jogar coisa de avião aqui no Chile, é proibido. Tem que pedir uma autorização antes. Ah, então, já que não pode ser, isso é um balão meteorológico. Não, os meteorologistas consultados, disseram que não tinha nenhum balão meteorológico naquela região. Ah, então, eu já sei que pode ser. Reentrada de lixo espacial. Será assombrado? Não, os investigadores ali, eles pesquisaram tudo e não encontraram registros de reentrada de lixo espacial ali na região. Explicação para a trilha, aquela trilha que ele liberou duas vezes, seria nada mais do que água condensada, um Contrail, que eu já falei aqui no especial, de quimitrace, de trilhas químicas, que é algo que não existe. Vou deixar também o link na descrição. Só que não pode ser uma trilha química ou água condensada, porque estava muito baixo, 1.370 metros de altitude. Esse tipo de coisa só acontece em altitude de cruzeiro, lá em cima, 9, 10 quilômetros de altura. Por isso que você não vê trilha de condensação numa decolagem ou num pouso, porque precisa estar muito frio o ar, para a hora que liberar a água ali, condensar na hora. Então, não podia ser essa explicação de água condensada. Então, o que foi? Não sei, você sabe o que é? Você sabe o que é? Você sabe o que é? Não sei. Então, depois de dois anos debatendo o que poderia ser, não chegando a resultado nenhum, o pessoal resolveu liberar esses dias, essa filmagem junto com o relatório, dizendo que eles não sabem o que é esse objeto. Então, as pessoas comuns ao verem a filmagem, começaram elas mesmas a fornecer algumas explicações e tentar adivinhar ali o que seria esse objeto. O fato é que é o seguinte, você está vendo uma filmagem de um objeto que foi observado por duas testemunhas altamente confiáveis, voando a velocidade de 250 km por hora, não havia tráfego aérea autorizado na região, o objeto não atendeu as chamadas de comunicação por rádio em frequências internacionais, não era detectado pelos radares de solo, pelo radar do helicóptero, pelo radar da câmara, emitiu um jato quente em duas ocasiões, e foi filmado por uma potente câmera infravermelha dentro de um helicóptero por 9 minutos. Então, assombrados, de posse dessas informações, a gente já sabe que o que foi filmado foi um objeto artificial, e que estava voando em um local ali, de forma, sem as pessoas saberem, ele estava ali desautorizado a voar naquela região, será que poderia ser um helicóptero de bandidos, de traficantes de drogas, alguma coisa? Pode ser isso daí, que eu saiba que o traficante de drogas não vai pedir permissão ali, no aeroporto ou em algum outro lugar, para poder viajar, ele vai viajar na clandestinidade, e pousar no aeroporto também, clandestino, no meio do nada, pode ser isso daí? Eles ouviram a conversa via rádio, porque eles tentaram se comunicar pelo padrão internacional, na frequência, mas não responderam, então eles ouviram que estava a marinha lá, marinha chilena falando com eles, e eles podem ter tentado se livrar de alguma coisa, por isso saiu aqueles dois rastros de condensação? Pode ser uma explicação? Pode! Pode ser também as extraterrestres que resolveram admirar ali a costa chilena, dar uma voltinha por ali? Pode também! Cabe a você aí, decidir no que vai escolher. Então deixa aqui nas opiniões do vídeo, uma possível explicação para você, um avião de pequeno porte, pode ser, quanto mais baixo o avião voar, menor a chance dele ser detectado pelo radar, então um avião por exemplo, de contrabanda, ele vai querer voar baixo, para os radares não detectá-lo. Eu não sei assombrados, o que é um OVNI aí? Então eu estou falando aqui, que sim, dessa vez encontraram um OVNI, só não sabe se ele é de outro mundo, tá bom? Mas estou cravando aqui, que encontraram um OVNI, eu já mostrei a foto do OVNI, agora estou mostrando a filmagem do OVNI, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aproveita, antes de o vídeo encerrar, a promoção do mês de janeiro, no mês de janeiro, todos os produtos da loja assombrada estão com 10% de desconto, olha essa luminária que linda, olha que show de bola aqui, é um crânio que acende, sem fio, vai com a bateria e dura demais, é led essa daqui, temos o disco voador, olha essa daqui de abdução, está com 10% de desconto, então de R$ 39,90 sai por R$ 35,00, e alguma, R$ 61,00, sei lá, preço promocional janeiro, porque eu sei que janeiro, todo mundo fica sem dinheiro, tem que pagar material escolar, IPVA, IPTU, IPPP e popopó, e a gente também tem que pagar aqui, eu e Ana, não somos diferentes de vocês, então vamos dar desconto, para você poder comprar o produto, a gente conseguir dinheiro, e todo mundo ficar feliz, o cupom é JANEIRO TENEBROSO. Assombrados, uma boa semana a todos, que essa semana a gente solte muito vídeo, muitos, muitos vídeos, vai no canal Vida de Nozes, nosso canal secundário, está tendo vídeo todo dia lá, vídeos muito interessantes, e me segue lá no Snapchat, que eu estou arrebentando ali, assombrado, arroba mate, e assombrado, arroba ana, tchau assombrados! Assombrados, relatorada é a notícia do Madeira, assombrados, .com.br, você não se inscreveu...